Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja, porque ontem à noite voltou, depois de muito tempo, as skins da Peste e do Flagelo, e os outros itens do conjunto, né, claro, que não apareciam desde o dia 27 de janeiro de 2020, né, daqui a alguns dias vai completar 3 anos que não apareciam na loja, 1080 dias, né, pra ser mais exato, e finalmente voltaram, né, inclusive são skins que eu sei que muita gente gosta, né, muita gente tá afim de comprar, então tá aí o seu momento, né, aproveita, depois de quase 3 anos elas voltaram, inclusive, né, se você quiser comprar, apoia no canal, usando a tag Vagabito, eu agradecer muito aí de coração, e esse é um assunto interessante, tá ligado, porque eu tinha comentado sobre essas skins alguns meses atrás aqui no canal, né, que muita gente tava pedindo a volta, mas que elas não voltavam, né, por conta da pandemia. Se a gente olhar, a última vez que elas apareceram, né, janeiro de 2020, foi um pouco antes da pandemia explodir, tá ligado? Então a Epic Games decidiu, né, não colocar durante todo esse período por conta do tema das skins, né, que tem a ver com Peste, uso de máscara ali e tudo mais, acho que a Epic, né, tava vendo que não era o momento certo, né, pra colocar, um momento um pouco delicado aí, e acabou, né, colocando de volta somente agora, né, depois que eles deram uma baixada aí nesse assunto todo. Então, quando a galera fala, ah, essa skin nunca mais vai voltar, nunca é uma palavra muito forte, né, essas skins ficaram quase 3 anos, né, sem aparecer por conta de um motivo específico, agora elas voltaram, né, muita gente fala do Travis Scott também, que eu falei recentemente, né, sobre a skin aqui no canal, que ela não volta também há muito tempo, né, por conta de um motivo, que foi a treta, né, do próprio Travis no final de 2021, mas muita gente fala que ela nunca vai voltar também, e eu acho improvável, acho que sim, ela pode voltar, tá ligado? É só a Epic Games, tipo, esperar mais um tempinho aí, né, tipo, já deu uma baixada também naquela treta e tudo, né, então acho que assim como essas skins que voltaram ontem, o Travis, né, e outras skins da loja que ficam muito tempo sem aparecer por conta de um motivo, elas podem sim acabar retronando aí a qualquer momento. E, mano, outro assunto que eu separei aqui é sobre o competitivo do jogo, hoje foi anunciado pela Epic todo o calendário dos campeonatos aqui do ano de 2023, e vou falar pra vocês que tá muito insano, final do ano vai ter um campeonato, né, mundial basicamente aí, presencial, tá ligado? Olhem só, vai ser dividido em basicamente cinco torneios principais, o Major 1, Major 2, Major 3, né, cada Major, cinco semanas de competição, Major última chance, né, três dias de competição, e o campeonato global, né, que vai ser também três dias de competição, já no final do ano, no campeonato presencial. A gente pode ver então, né, aí, como que vai ser cada região, tá ligado? Quantas duplas vão poder participar, né, classificar, no caso, em cada Major. Aqui na região do Brasil, Major 1 e Major 2, apenas uma dupla se classifica, e no Major 3, três duplas vão se classificar. E no Major, última chance, mais três, ou seja, totalizando oito duplas aqui na região do Brasil, né, vão poder participar do Major final, né, que vai ser o presencial, o campeonato global. A gente pode ver aí a divisão também da premiação, né, no total vão ter 10 milhões de dólares em prêmios, 2 milhões no Major 1, né, em cada Major, na verdade. O Major última chance, então, né, não vai ter premiação em dinheiro, só vai ter qualificação mesmo. E o campeonato global, né, que é o presencial, 4 milhões de dólares em prêmios, o que é muita e muita coisa. E pra fechar, a gente pode ver as datas, então, de cada Major. O Major 1 vai começar já no início do mês que vem, no início de fevereiro, a gente pode ver ali. Vai ter também o Major 2, acontecendo em abril, o Major 3, né, começando em julho, e também vai ter o FNCS Major, na última chance, em agosto. E por fim, né, claro, no final do ano, não temos a data específica ainda, mas vai ter ali, como a gente pode ver, o campeonato global, fim de 2023. Então tá aí, né, se você gosta de participar, de assistir, né, os campeonatos, vai ser muito legal, com certeza. Campeonato presencial, acho uma coisa muito show, tá ligado? Teve aquele lá, 2019, né, que foi sensacional, agora, né, também vai ter final do ano, campeonato mundial ali, presencial, né, muito louco. Vamos torcer, né, loucamente pelos BRs, obviamente. Mas, enfim, né, fica aqui, então, né, o calendário de todos os campeonatos desse ano, né. Comenta se você gostou desse método aí feito pela Epic Games, planejado pra esse ano. E hoje, manos, mais uma perk foi desabilitada por conta de um problema, né. Ontem uma perk já tinha sido removida e hoje a perk Hora da Festa, que é essa ainda que você ganha balões ao longo do tempo, ela foi temporariamente desabilitada. Não sabemos o motivo específico, né, qual bug, mas, enfim, em breve ela vai voltar, né, só estamos esperando a correção aí pro parte da Epic Games. Inclusive, né, vou falar pra vocês que o jogo tá muito bugado ainda. Ontem, né, teve o lançamento de patch para manutenção, correções de bugs. Muitos bugs, sim, foram corrigidos, nas principais, no caso. Mas muitos ainda estão acontecendo, novos bugs chegaram, né, inclusive, aí com o patch de ontem. De fato, o capítulo 4 não está muito agradável nessa questão de bug aí. Mas, tipo, pelo menos pra mim não tá acontecendo tantos bugs críticos, tá ligado? Eu tô vendo a galera, né, reclamar bastante, né, muita coisa acontecendo. Mas pra mim, pelo menos, não acontece muitos bugs, ou pelo menos eu sou muito burro e não noto, tá ligado? Mas, enfim, né, fica aí o aviso, né, outra bug removida por conta de bug, né. Vamos ver se mais alguma vai ser desabilitada nos próximos dias. E outra parada que eu quero comentar aqui também é uma recompensa em V-Bucks pra galera, né, que possui o gesto Snicked Snicked na conta. Eu já tinha comentado com vocês que no início do mês passado, né, quando começou o evento Rally Reinicializado, que teve a recompensa, né, o gesto do Wolverine, o pessoal, né, que já tinha a recompensa na conta recebeu 500 V-Bucks. Beleza, mas a Epic Games também avisou, né, que os jogadores que resgatarem códigos do gesto Snicked Snicked do volume 3 dos quadrinhos Fortnite e Marvel Guerra do Ponto Zero, entre hoje, né, que no caso foi o dia 13 de dezembro, até o final do evento receberão 500 V-Bucks em janeiro. Ou seja, se você, né, tinha comprado uma revista da Marvel, né, nesse período aí, ou resgatado no código do gesto, entre o dia 13 de dezembro e ontem, né, que terminou o evento, dia 10 de janeiro, você já recebeu os 500 V-Bucks na conta, Epic Games deu aviso hoje. O envio foi concluído. Jogadores que resgataram o código do gesto Snicked Snicked entre o nosso anúncio início e final do evento Rally Reinicializado dessa temporada, né, receberam 500 V-Bucks. Então, se você notou, né, 500 V-Bucks dropando na sua conta, né, foi por conta disso aí, né, como falei, a galera que já tinha esse código antes do início do evento, né, já tinha recebido os V-Bucks ainda no mês passado. E eu quero discutir agora com vocês, mano, esse post aqui que foi publicado no Reddit, em que o cara, né, colocou os sete personagens, né, os sete no caso, né, o grupo dos sete ali, enfim, e ele comentou o seguinte, se todos duelassem entre si, né, qual venceria aí a guerra, tá ligado? Como se fosse um Battle Royale aí dos sete. E, manos, eu achei legal os comentários porque, de fato, se a gente olhar, os mais fortes, assim, fisicamente falando, me parece, né, ser o cientista e o fundação, né, fundação The Rock não tem como, eu acho que é o mais forte ainda. Mas, a gente tem que levar em consideração, né, toda a habilidade especial de cada um. Então, a galera entrou meio que num consenso ali nos comentários, né, falando que o vencedor provavelmente seria o cientista. Já que ele, né, que desenvolveu a maior parte das armas, né, e ferramentas aí dos sete, e realmente, né, faz muito sentido. Apesar do fundação, né, ser o líder, ser ali um cara, né, que parece ser o mais forte ainda, eu acho que na questão, né, do geral, o cientista, acho que vence. Né, o visitante, eu acho que fica um pouquinho pra trás, porque ele não demonstrou assim, né, tipo, ele é mais aquele cara de teste lá e tudo mais, né, dos sete. Enfim, né, tem também ali o origem, a gente pode ver as duas irmãs, a paradigma. Comenta aí, né, qual você acha que venceria aí esse Battle Royale. Acho que eu tô com a galera, acho que o cientista, né, vence essa aqui. Mas, enfim, né, se você acompanha bastante a história do jogo, né, eu, como não fiquei, tipo, totalmente por dentro, talvez, né, tenha algum dos integrantes aí que tem uma habilidade super especial que eu não tô sabendo, tá ligado? Mas, enfim, comenta sua opinião, né, meu palpite, eu acho que o cientista leva melhor nessa aí. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E fique ligado também na loja, né, diariamente, porque alguma skin rara pode voltar. Como foi no caso de ontem, a skin da Peste do Flagelo não apareceu desde antes da pandemia. E elas finalmente voltaram, né, a gente sabe que essas skins, né, ficaram sem aparecer justamente por conta do Covid. Né, já passou toda a febre, né, do Covid, toda a questão da pandemia no geral. Já faz um certo tempinho, mas a Epic Games decidiu colocar as skins só de volta agora, né. Muita gente pede, por exemplo, a volta do Travis Scott, da skin da Rue também, né, que não voltam por motivos que eu já expliquei aqui no canal, mas elas podem sim, né, acabar voltando, como foi no caso, né, de ontem à noite. Porque muita gente fala, ah, a skin nunca mais vai voltar, mas a palavra nunca é realmente muito forte, né. Acho que nenhuma skin vai ficar, tipo, nunca, nunca, nunca sem voltar, tá ligado. Então, fique esperto, né, qualquer dia desses, outra skin é bem rara, pode acabar aparecendo aí na loja, né, pra você poder comprar. E não esqueça também de mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!